Você vai conhecer agora o festival Bumba Meu Boi, evento que é realizado no distrito de Felicina, área rural de Açucena. A tradicional festa centenária, no sábado de Aleluia, movimenta toda a localidade e atrai turistas. Miguel Brás e Flávio Mota viajaram para acompanhar os preparativos. Felicina é um distrito de Açucena, cerca de 80 quilômetros de Governador Valadares. Segundo dados do IBGE, a população estimada é de 1.200 habitantes. Antes, o distrito pertencia a Valadares, mas por força de um decreto-lei estadual, desde 31 de dezembro de 1943, Felicina pertence à Açucena, mas o local teria sido descoberto em 1900, dizem alguns moradores. Dona Maria José Gonçalves tem 100 anos, 95 deles vividos no distrito. Lúcida, ela conta um pouco da história de quando foi morar em Felicina. A Açucena, a Açucena, a Açucena, a Açucena, de não vir para aqui, lá em cima tinha umas casinhas, do lado de cima, do lado de baixo tinha outra. Então, cá na frente tinha uma casa boa, que era de São Guinello, era uma casa daquele que ele que mandava aqui. tinha que mexer com tropa, descia que lá, agora era uma lagoa. Eu apanhei até uma febre naquela lagoa que nós morávamos lá perto. A igreja era uma capelinha, não tinha casa de escola. Depois que eu cheguei aqui, é que eles fizeram uma casa, né, de escola. Dei uma professora de Açucena, Maria José, e ela ficou dando escola, há de 4 anos. Ficou dando escola aí, eu pedi as primeiras letras, eu fui com ela. De lá, nós fondei assim, falei, abaixo, tinha uma biquinha ali embaixo, era... Tinha umas casas boas, tem umas casas boas e umas boas, né. O distrito tem muita história a ser contada. Uma delas é a da Igreja Católica. De acordo com alguns moradores, ela foi construída no ano de 1922, pela Diocese de Diamantina. De estilo rústico, o templo é um dos atrativos turísticos de Felicina. Outro ponto que atrai os olhares é essa pedra, conhecida como Pedra do João Guerra. Mas a principal tradição do distrito é a festa do Bumba Milboi, celebrada no sábado de Aleluia. Neste ano, será no dia 8 de abril. Tudo começa e termina na casa do seu Laércio Anício de Oliveira, mais conhecido como Seu Pireco. E ele nos conta um pouco dessa tradição. Eu já tenho uns 40 anos ou mais que eu participo dessa brincadeira. Para mim, a brincadeira é velha, sabe? E para mim, como se diz, pelo passado, para mim é uma grande tradição, porque é o que nós conhecemos antigamente, sabe? Quando falavam que ia ter o Bumba Milboi, aquilo saía todo mundo de casa para poder assistir. É o que nós tínhamos. O boi é feito de taquara, forrado com um pano e depois vem o acabamento. Caracterizado com uma máscara e com uma camisa estampada, o Betim é sempre quem monta no boi. Vamos visitar! É a rua de cima! Nós vamos brincar! Todo ano nós brincamos, nós gostamos. Eu tenho muito tempo que eu brinco. Eu gosto muito da tradição do lugar e o povo vai junto de gente de fora. Todo mundo fica me perguntando se vai ter. Se Deus quiser, nós vamos fazer de novo. E assim, vamos para frente. Dona Maria da Conceição tem 92 anos. Mudou-se para Felicina quando tinha sete. Segundo a moradora, nunca perdeu a festa do Bumba Milboi. Nem que eu fico lá sentada na porta da casa dele ali, da mãe dele ali. Eu vou, sento lá e fico olhando o povo. O povo brincar, fazer tudo lá. Eu fico lá sentada assistindo tudo. É um momento de alegria, né? É. Isso é muito gratificante da gente estar ajudando, porque é um incentivo, né? Para o município. E atrai visitantes, tanto de comunidades vizinhas, do município de Assucena. Atraindo também visitantes de cidades vizinhas aqui ao distrito. E também a gente já teve visitas aqui. Tem visita todo ano de pessoas de outros estados. E também de outros países que vêm ver a tradição aqui no nosso distrito de Felicina. Isso é muito gratificante, assim, a gente tem o prazer de estar ajudando. O evento consta no calendário da cidade e é instituído por lei. O prefeito de Assucena destaca a importância da tradição que dura mais de 100 anos. Foi votado na Câmara, foi colocado em lei. Então está tudo certinho, tudo dentro do cronograma normal aí das nossas festas. É uma festa muito simples, mas que foi feita com muito amor, com a participação de toda a comunidade. O importante é isso. Você interagir com a comunidade, a comunidade interagir com os visitantes, né? A festa Bumba Meu Boi é um momento especial que reúne raízes culturais, amigos, a população e, claro, movimenta o comércio local. O Bumba Meu Boi sai pelas ruas do distrito de Felicina ao som de instrumentos musicais. O Bumba Meu Boi sai pelas ruas do distrito de Felicina ao som de instrumentos musicais.